Pela aéreo prática, última forma, vai pegar aqui, passando pela frente, vai pegar pela frente no sentido do viaduto aqui Vai pegar aqui a Sandu, a Sandu Sul, quando você só vai pegar o viaduto é a Sandu Sul, pode vir, pode vir por ali na feira mesmo Tá filmando? Tá filmando Ok, já toca, positivo, vai pegar, vai pegar aqui o sentido aqui, o viaduto O viaduto, o viaduto que vai passar aqui no viaduto central do Taguatinga, tá sério? Ele já notou Baixa Ok, então parar nesse momento no semáforo Não vai abandonar o carro, né? Tá feita Ok, produto, carro produto Ok, passando aqui por cima do viaduto agora Sentido Sandu Sentido Sandu, sentido Sandu vai passar na frente do batalhão Sentido Sandu Sentido Sandu Carro produto de furto No dia 21 de novembro Águia 22 Localizou e agora no momento Estamos... Ok, positivo, os dois prefix aí Gtop e o prefixo aí Esse palho aí mesmo, esse palho Positivo Os prefix vai abordar agora nesse momento Positivo, é um palho aí Pode abordar que é produto A gente tá abordando, o Gtop 22 está abordando agora, hein? Carro produto No dia 21 Ok, Gtop abordando Gtop abordando nesse momento Quer sério? Quer sério? Dois prefix do batalhão, Gtop 22 Dois prefix do batalhão E o prefixo 3001 Abordando nesse momento Carro produto Do dia 21 Sérgio, a 29.06 Ok, carro na mão, positivo Carro na mão, abordagem sendo realizada Tudo tranquilo aqui, carro na mão Ficou firme, tudo bom É não é um braço Esfareu, tudo bem Não é...